E aí rapaziada, estamos aqui mais um vídeo pessoal, hoje eu vou fazer um vlog aqui na criação, muitos se perguntam Ítalo, o que é que você faz aqui todo dia nessa criação? Então gente, primeiramente, muitos não sabem a minha rotina, mas a minha rotina é o seguinte Eu acordo cedo, eu acordo mais ou menos umas 7 horas por volta desse horário Aí é o seguinte, eu tomo meu café, venho aqui pra criação gente, cerca de mais ou menos umas 8 horas no máximo eu tô aqui E eu começo a arrumar rapaziada, eu começo a arrumar, eu vou falar direitinho pra você como é que é a minha rotina aqui na criação Mas eu peço pra você deixar seu like rapaziada, porque é o seguinte, a gente faz esse conteúdo pra vocês Pra vocês verem como é que é a nossa rotina, pra você poder caso queira se inspirar nela e quiser tá fazendo o mesmo Você pode tá fazendo, entendeu? Então deixa o like, eu procuro trazer coisas novas sempre pra você Então é isso aí rapaziada, fortalece o meu trabalho, e é nóis meus queridos, bora pro vídeo né? Então rapaziada, uma coisa que muitos se perguntam, Ítalo, o que que tu faz cara? Primeira coisa, o que que tu faz aqui na criação? Então pra quem não sabe, esse viveiro aqui ó, tem essa tampa aqui ó, tampa zona grandona Eu tiro ela, eu primeiro abro todos os viveiros né? Vejo o que que tá acontecendo aqui na criação, se alguma fêmea pariu, coisa do tipo Aí a outra coisa que eu vou fazer rapaziada é o seguinte, eu vou cortar as verduras Pra quem não sabe, eu coloco verdura dia sim, dia não É, eu já coloquei pra alguns aqui ó, já coloquei verdura pra alguns aqui ó Já tão até comendo, tem aqui essas verdurinhas cortadas É, muitos se perguntam, Ítalo, por que tu corta desse jeito em rodelas? Gente, eu prefiro cortar em rodelas porque desperdiça menos Eu tô falando isso por experiência própria Esses bichos aqui gente, são nojentos viu? Se vocês botarem uma verdura inteira, no caso dos meus, eu tô falando em relação aos meus Pode ser que o de vocês seja totalmente diferente Mas se eu botar, por exemplo, alguma verdura inteira Eles não vão comer rapaziada Aliás, eles comem só a casca E deixa o que tem por dentro ali inteiro Então é por isso que eu corto em rodelas Porque evita desperdício rapaziada Então é uma coisa que eu procuro mostrar pra vocês Pra evitar desperdício Uma coisa que eu sou totalmente contra rapaziada É a desperdício Tem muita gente que não dá casca pro bicho Ah, eu vou fazer uma salada aqui, eu vou jogar no lixo Eu não vou dar casca pro meu bichinho Gente, se sobrou casca, você pode estar colocando pra eles A casca, pra quem não sabe Tem muitas, muitas vitaminas mesmo que esses animais necessitam Tem aminoácidos, vitaminas, sais minerais Então, querendo ou não Você tendo uma casca bem higienizada Uma casca limpa de fruto e verdura Você pode estar colocando E o seguinte, não é somente pra porco na Índia Se você tiver, por exemplo Outros animais herbívoros Como, por exemplo, tartarugas Boi, essas coisas assim Você pode estar colocando, gente São animais que comem frutas E com certeza vai ser uma ótima alimentação pra eles Entendeu? Agora eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês Então é isso aí, rapaziada Aqui, ó Tá aqui as frutas cortadas já As verduras, no caso Aqui, gente Eu dou mais a verdura Pra ser bem sincero Eu também dou frutas Só que Uma vez ou outra No caso, na semana Uma fruta que eu gosto de dar bastante pra eles É a acerola, rapaziada A acerola madurinha Como essa aqui, ó Ave Maria Pelo amor de Deus Os bichos amam esse tipo de verdura, rapaziada Esse tipo de fruta, quer dizer Ó, o negão aqui, meu queridão Eles gostam demais Negão, meu filho Aqui, ó Negão, ele cheira, cheira Ele sabe que é a fruta Mas ele é tão desconfiado Aqui, negão, ó Aqui, meu filho Ele tá vendo Ah, outra coisa, rapaziada Que eu faço aqui na criação É o seguinte, ó Eu não sei se vocês notaram Mas a água tá suja Ó Não é só de um É de todos, gente Muitos perguntam Ah, então tu troca água quando, cara? Porque tua água é tão suja Rapaziada Pra quem não sabe Muitos falam Ah, então tu não troca água de jeito nenhum, né? Gente, eu troco essa água aqui Duas vezes ao dia Duas vezes Mas a água, gente É dessa cor Por conta da temperatura da minha cidade Aqui é muito quente, rapaziada Muito, muito quente É... Infelizmente, nesses últimos dias aí Dois bichinhos meus passaram mal No caso foi o Jorge Esse aqui, ó Ele passou mal É... E meu... Meu shelt, gente Meu sheltzinho também passou mal Por sorte Como... Porque é o seguinte Aqui na minha criação, rapaziada Eu tô praticamente o dia inteiro vindo aqui Por conta dessas aulas virtuais aí Que eu tô tendo Eu passo mais tempo aqui em casa E eu tô gostando Porque eu tenho uma ligação maior com meus animais Dá pra eu tá toda hora vendo eles É... E eles sobreviveram, rapaziada Porque... É... Eu cheguei a tempo Eu coloquei... Eu hidratei os animais Porque estavam desidratados É... Lá banhei eles, né? Pra diminuir um pouco a temperatura E levei pro ar-condicionado Então, querendo ou não Isso aí ajudou a reestabelecer o bichinho, gente Mas... Se não fosse por... Se não tivesse vindo antes Meus bichinhos tinham morrido Mas graças a Deus Eu cheguei a tempo E o que que eu tô fazendo aqui Todo dia, rapaziada Todo dia eu tô... É... Jogando água aqui É... E uma vez no dia Quando tá mais quente É... Eu jogo água nele, gente Eu lavo o bichinho Banho o bichinho Não é que shampoo É somente água mesmo Só jogo um pouquinho de água no pelo Pra hidratar É... Aí muitos devem estar se perguntando Ah, Italo, no cremicose Cara, aqui não dá tempo de criar micose Porque evapora muito rápido, rapaziada Eu molho o bichinho, por exemplo Trinta minutos É... Bora supor Meio dia eu molho o bichinho Quando é mais ou menos um... Mais ou menos um... Meio dia e meia O bichinho já tá praticamente todo seco Então, rapaziada Aqui tá muito quente Muito quente Mas é o seguinte Mesmo se criar micose Eu vou continuar fazendo isso, rapaziada Eu tô falando isso aqui Porque é o seguinte É... Claro que tem seu risco de criar micose Mas, gente Aqui tá muito quente A ponto do animal passar mal, rapaziada Passar mal Então, todo dia eu tô jogando água aqui, rapaziada Eu tô jogando água aqui Pra evitar a morte de bichos Então, é... Todo momento eu tô monitorando Mas... Vamos continuar, né, rapaziada Então, é o seguinte Coloco aqui a questão da verdura Já coloquei pra alguns Eu vou já colocar ali Pros meus coroados Pra... Pros meus ingleses Brancos É... Mas agora eu tenho que trocar água, rapaziada Ó, gente Como eu disse pra vocês Eu odeio o desperdício Ah, Ítalo O que é que tu faz com essa água? Gente Como a água já tá suja de cocô Desses animais Eu faço o seguinte, ó Eu jogo aqui na plantinha Isso aqui Além de... Você tá aguando a planta Querendo ou não Já vai um pouquinho de cocô Isso aí é adubo, rapaziada Então Tem que pensar nisso, rapaziada Aqui minha criação É como se fosse um ciclo Dessas plantas aqui Eu tiro a... Ó, dessas plantas aqui Eu retiro a sombra As frutas As folhas E elas recebem de volta O cocô dos bichinhos Então É uma coisa Que eu recomendo A todos, meus queridos Então Vou mostrar pra vocês Como é que eu lavo Aqui as vasilhas Então, rapaziada Ó A primeira coisa que vocês fazem É jogar um pouquinho de água Pra tirar um pouco do excesso De sujeira Gente Nunca lave a vasilha Somente com água Eu tô falando isso Porque cria Duas coisas que cria muito Sujeira e lodo Então é sempre bom Você estar vindo aqui É... Com um pouco de detergente Pra tirar essa sujeira, rapaziada Porque realmente É... Em questão de um dia Acumula muita sujeira Aqui nas paredes da vasilha É... Muitos estão vendo aqui Que eu utilizo É... As vasilhas que É muito bom Que são aquelas vasilhinhas de cachorro Tem umas vasilhinhas de cachorro Que é pequenininha De gato, né Essas vasilhas são ótimas, rapaziada Aí o que eu faço Eu lavo aqui, né Tiro o excesso de sabão E eu já coloco a água Ah, então Tu coloca a água da torneira Sim, gente Eu coloco a água da torneira Não tem problema nenhum É... A gente só não recomenda Colocar a água da torneira Quando tá barrenta Quando tá barrenta Nem coloque Porque pode ser que Seja alguma coisa Em relação ao tratamento da água Então isso aí Pode estar afetando Nem a saúde do animalzinho Mas como tá dando pra vocês ver Água transparente Límpida demais, rapaziada É... Então a gente coloca aqui Coloca aqui a águazinha É... E de manhã cedo, rapaziada A água aqui vem até que frinha Então é muito bom Por conta disso A água é sempre fria É... Aí é uma vantagem aqui Na hora de colocar água Pros bichinhos É... Uma coisa que vocês Vocês que moram aqui no Nordeste Ou no Centro-Oeste do Brasil Sabe que é quente, rapaziada E realmente é muito quente Até em algumas partes Do Rio de Janeiro, rapaziada Tem épocas no Rio de Janeiro Pelo amor de Deus Quente pra caramba É do mesmo jeito aqui, rapaziada Esses bichos aqui Eles entram dentro Da vasilha de água Isso não é por acaso É somente pra se refrescar mesmo Então é por isso Que as águas aqui Da minha criação Sempre é assim, gente Tão suja Então por isso que eu recomendo Troque duas vezes no dia Porque isso aí É... Você vai manter a águazinha Mais limpa pro bichinho Então, rapaziada Logo após isso Eu coloco um pouquinho de ração Rapaziada Aqui já tem um pouquinho de ontem É... Vou colocar só mais um pouquinho É... Em relação a ração de coelho Muitas pessoas Insistem em falar Que essa ração faz mal Gente Essa ração aqui Não faz mal Ela vai fazer mal Se você der Somente ela É uma ração Que não é balanceada Então Vocês podem botar a cor na cabeça Que não é ela Que mata o animal É a ausência De alguns nutrientes Que você Se colocar somente ela Vai tá fazendo mal pro bichinho Entendeu? Então é... No caso Se você for dar a ração de coelho Você deve utilizar Outros alimentos Como aqui Todo dia eu utilizo isso aqui Todo dia eu utilizo Verduras Frutas É... Quase todo dia no caso Né? É... Folhas Então tudo isso aí São nutrientes Agora já que eu coloquei a ração Eu vou passar pro feno Rapaziada Gente Esse feno aqui Mano Esse feno tá muito bom Esse feno aqui Tá verdinho ainda Rapaziada Olha isso Olha só rapaziada Verdinho Verdinho Rapaz Esse feno aqui É... Eu pedi lá pro rapaz Ele me ajeitou E arrumou um feno 100% fenomenal Rapaziada Olha esse feno aqui De excelente qualidade É... E esse feno aqui Gente Tem bastante folhagem Muitos se perguntam Qual é o melhor feno Qual é o melhor feno que se tem Gente Quanto mais folha tiver Melhor Eu tô falando isso pra vocês Porque no caso Os meus bichinhos Pelo menos Eles gostam de selecionar Tudo que vão comer É... E eles No caso do feno Eles gostam bastante De comer a folhagem E deixar somente O talo Então é... Eu coloco aqui ó Eu coloco aqui um fenozinho Os bichos dão de pau Que é a gala dos skins É... E portadores É... Agora eu vou colocar ali também Pra... Pros peruanos Gente O feno Gente Ele é bom Pro desgaste dos dentes Excelente pro desgaste do dente É... Isso aqui é fibra vegetal Querendo ou não A fibra vegetal Ajuda na regulação É... Do intestino do animal O metabolismo animal E também ajuda na questão aí do... É... Do pelo O pelo fica mais brilhoso Querendo ou não É... Também tem vitaminas Então tudo isso aí É qualidade pra questão Do bem-estar do animal E questão de saúde também Rapaziada Então... Ah, então eu não tenho capim Vai atrás de feno Rapaziada É do mesmo jeito que eu tenho aqui É... Eu tô... Não acho capim em lugar nenhum aqui Rapaziada É muito difícil achar capim Então eu sempre deixo disponível feno Feno não é petisco Viu rapaziada Feno No caso É um alimento pra ficar sempre disponível E no caso aqui ó Aqui eu utilizo a serragem E quando eles não comem mais Fica como forração rapaziada Então Tem esse lado positivo do feno É... No caso é muito bom por conta disso Então esse é meu dia-a-dia rapaziada Eu procurei mostrar um pouco Do que que eu faço aqui Todo santo dia Não tem... Gente não tem Pra mim não tem final de semana Eu tô aqui Todo dia É... E não tem exceção Viu? É... Mas eu mostrei coisas pra vocês Rapaziada Que ao longo de um tempo Eu desenvolvi pra tá tendo uma saúde melhor Pros meus animais É... Por exemplo Essa alimentação que eu coloco aqui Praticamente todo dia Foi uma coisa que eu procurei Pesquisar bastante É... Experimentei... Ah... Será se eu não colocando esse alimento Vai dar certo? É... É... Potifras que você pode estar dando Folha de bananeira Rapaziada Folha de bananeira É um excelente É... É... É rico em fibras É verme fungo É... Então é... É muito bom Só que vocês devem ficar atentos Em relação a fêmea gente Tem a possibilidade do aborto Ah... Então eu coloquei folha de bananeira Não abortou Gente Toda regra tem sua exceção Então é... Tem a possibilidade de aborto É... E não tem também Então É isso aí rapaziada É... Deixa o like Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Compartilha gente Vocês compartilhando Querendo ou não Vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse E arrebenta o like gente Não custa nada E é nóis gente Valeu Obrigado Fui